Olá meus amores, estou de volta hoje com um chá para você que é feito das cascas e da raiz dessa planta. É um excelente remédio natural, excelente energético, ela traz vários benefícios para o nosso corpo. O primeiro é que ela aumenta o libido, é excelente para nós mulheres, principalmente nós que estamos na menopausa. Ela combate a frigidez, aquele desânimo, também se você está sentindo depressão, está com depressão nervosa, é um excelente remédio natural para você. Você também que está querendo engravidar, está com dificuldade, é um excelente remédio, vai te ajudar a engravidar, porque ela combate a infertilidade. É um excelente remédio natural, principalmente para as mulheres, mas os homens também podem tomar esse chá. Ele é indicado também para você que está sofrendo com gases, prisão de ventre, você que está com o estômago inchado, que vive inchado e que faz mal. É um excelente chá para o estômago, para acabar com dores estomacais, inchações do corpo. Se você está com o corpo inchado, está aí um excelente chá para você. Ela é excelente também para quem sofre com dores nas articulações, se você vive com dores nas articulações, dores nas juntas, aonde toca, está tudo dorido, tudo doendo. Está sofrendo com artrite, com reumatismo, está aí um excelente remédio natural para você. Hoje estou falando dela, de marapuama. Esta erva aqui, para você que não conhece a planta, é esta aqui. Dá uma olhadinha, vê se você não tem no seu quintal, na sua rua, no quintal do seu vizinho, do seu amigo. É esta planta aqui. O seu nome científico é este aqui. Nós vamos usar as suas raízes e as suas cascas. Eu vou te ensinar a consertar o seu chá e vou te ensinar também como você vai tomar no seu dia a dia, como você pode tomar. Então, se você está se sentindo aí desanimado, com o corpo ruim, não tem olho para fazer nada, chá de marapuama. É o melhor chá para levantar o seu astral e trazer energia no seu corpo. Vai por mim, não pode ficar sem ele, principalmente as mulheres que estão na melopausa, tá? Você vai colocar um litro de água para ferver e vai colocar três colheres de sopa da raiz e das cascas de marapuama. Se você tiver marapuama verde em casa, você pode arrancar aí e fazer o seu chá. É cerca de 30 gramas, mais ou menos, tá? Nós vamos colocar três colheres de sopa, é suficiente para fazer o seu chá. Em um litro de água. Você vai deixar ferver por dez minutos. Então, quando terminar esses dez minutos, você não terá mais um litro de água, nem um litro de chá. Porque vai secar um pouco, tá bom? Então, coloque um litro de água com três colheres, misture um pouco. E deixe ferver, então, por dez minutos. Daqui a pouquinho eu volto com você. Ferveu dez minutinhos, você apaga o fogo do seu fogão ou desliga a sua chaleira e deixa esfriar. Assim que esfriar, eu volto com você. Assim que você ver que já dá para você tomar a sua primeira dose, que não está mais tão quente, você já pode coar. Você vai tomar os sete dias seguidos, uma semana, três vezes ao dia. Só na primeira semana que você vai tomar três vezes ao dia. A partir do oitavo dia, você já vai tomar duas doses. Bom, na primeira semana, essas três vezes, você vai tomar uma hora após o café da manhã, uma hora após o almoço e uma hora após o jantar. Todos os dias, durante esses sete dias. No oitavo dia, você vai tomar apenas após o almoço e após o jantar. Aí você vai tomar do oitavo dia até os quinze dias. Quando completar os quinze dias, está tomando após o almoço e após o jantar, você vai tirar uma e vai ficar com uma só, ou após o almoço ou após o jantar. Aí você vai escolher como melhorar para você. Entenderam? Primeira vez, a primeira semana, os sete dias, três vezes ao dia. Uma hora após o café da manhã, uma hora após o almoço e uma hora após o jantar. No oitavo dia até o quinze, apenas duas. Uma vez após o almoço e uma vez após o jantar. E a partir do quinze, que é nos dezesseis dias, já não é mais duas vezes. Você vai tomar apenas uma dose ao dia para manter você saudável, com energia. É um excelente estimulante. Se você está aí, totalmente parada, totalmente desanimado, esse é o chá que vai levantar você. Pode ter certeza disso. Então, tome na primeira semana três vezes para poder ter um efeito rápido e depois você vai diminuindo de acordo com o que eu acabei de falar. Ok? Está aí, então, a dica de hoje para você. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais os meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje venho trazendo um chá para você que combate os radicais livres. É excelente para homens e para mulheres. Ele é um estimulante sexual. Ele melhora a qualidade dos espermatozois e também melhora a qualidade dos óvulos. Então, para você que está querendo engravidar, é um excelente chá para você. Quer dizer, tanto você, menina, pode tomar como seu marido também pode tomar. Porque vai trazer tantos outros benefícios, tanto para você como para ele. Aumenta a testosterona, combate sífilis, herpes, candidíase, psoríse, gota, reumatismo, ferida nos lábios. Também inibe as células cancerígenas. É ótimo para a pele, para os cabelos, para o crescimento dos cabelos. E também acaba com ejaculação precoce. Estou falando hoje de salsa parrilha. Salsa parrilha você compra em cascas. Vem às vezes grandes e também vem assim, picadas. Não importa. Casca de salsa parrilha. Vou te mostrar agora como é a salsa parrilha. Salsa parrilha é essa aqui. E as cascas vêm assim. Vêm pequenas e vêm maiores. Bom, você vai precisar para fazer o chá de um litro de água. Coloque um litro de água para ferver. 20 gramas de salsa parrilha. Ou uma colher de sopa bem cheia. Aqui já está na quantidade certa. Coloca junto para ferver, tá? Porque é casca. Você vai deixar ferver por 10 minutos. Agora é só ligar o fogo do seu fogão e deixar ferver. Daqui 10 minutinhos eu volto. Ferveu 10 minutos. Agora vou desligar e vou deixar esfriar. Se o fogo do seu fogão é muito forte, com os 5 minutos que está fervendo, você já pode apagar o fogo. Agora se for fogo médio ou baixo, 10 minutos. Se for na elétrica, também pode deixar 10 minutos. Então daqui a pouquinho eu volto. Vou deixar esfriar e daqui a pouquinho eu volto. Está frio o chá. Agora é só você coar e tomar 3 vezes ao dia. De 8 em 8 horas. Se você também tiver no corpo com aquelas bolinhas, tipo brotueja, que coça muito, que arde, esse chá também é excelente para acabar. Então acaba com coceiras, alergias. É excelente mesmo. Você pode tomar sem medo. Só não pode tomar quem está grávida ou quem está amamentando o neném com menos de 6 meses. Após 6 meses, até já pode, porque a criança já come outras coisas também. Então não vive só do leite materno. Mas enquanto estiver vivendo só do leite materno, a mãe não deve tomar. Fora isso, você pode tomar normalmente. 3 xícaras ao dia então, de 8 em 8 horas. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.